Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer aquele acompanhamento da Hidrovias do Brasil, a operação que a gente analisou no trimestre passado e justamente ficou ali com a possibilidade de, talvez, entrar no portfólio, a operação fornecedora de serviços de logística hidroviária integrada, armazenamento e relacionados, então toda aquela parte ali com relação à logística hidroviária ela faz. A explicação mais profunda da operação no vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição, para quem quiser assistir, onde a questão era mais vinculada à estrutura do IPO e à visão da gestão, que nesse trimestre aparece novamente com uma questãozinha ali incômoda para mim na apresentação dos dados. Não é uma questão grande, mas é uma questão incômoda, porque esse tipo de coisa geralmente tem um indicativo de outras, de uma forma de comportamento que não é o mais adequado na minha visão. O derretimento do preço do ativo desde aquele período do IPO coloca a operação em posição mais atraente, como explicado no primeiro trimestre de 2003, que é um vídeo que também está na descrição desse vídeo aqui. Está o link ali. A evolução do preço desde a última análise na tela, resultado positivo no período, não faz com que a subida tire a operação do radar, então continuamos aí vendo a operação como interessante, ainda sem pressa, dado justamente o custo de oportunidade. Cada real alocado aqui, um real não alocado em outras operações que estão em momentos de maior desconto, maior tensão frente à visão do mercado e por aí vai, mas ainda continua sendo uma possibilidade. Com isso a gente passa o do Diligence, que mostra uma receita operacional líquida com crescimento de 12,7% e o Euronier versus o meu período do ano passado, o EBITDA ajustado com crescimento de 11,7% versus o meu período do ano passado, e o EBITDA ajustado com uma leve piora de 53,2% para 52,7%. E aqui é justamente onde aparece o tal incômodo comentado com a gestão. Aqui mesmo tendo o EBITDA ajustado, escolhe colocar o EBITDA puro na apresentação para mostrar a evolução. E isso daí pela maior evolução do EBITDA puro, como visto na tela, aí passa a impressão de um aumento de 90%. Isso é incômodo, por quê? Porque em todos os outros momentos que ela pôde usar o EBITDA ajustado, ela usou, certo? Então, quando a gente olha ali no histórico apresentado antes, onde não tem um comparativo Euronier, ela mostra o EBITDA ajustado, certo? Quando ela mostra na apresentação do segundo trimestre de 2022, que não seria positivo mostrar esse EBITDA puro de 100 e não sei quantos, ela mostra o ajustado de 2007. Então, assim, não é grave, mas esse tipo de maquiagem me incomoda. Esse tipo de coisa, geralmente, é um indicativo de conduta da gestão que está disposta a mostrar os dados da forma mais positiva para a operação. Eu não vejo esse tipo de coisa como interessante. Não afeta a tese de investimento, nem nada agressivamente, mas é o tipo de coisa que, para mim, é um indicativo, é uma demonstração de algo que pode gerar um incômodo mais sério no futuro. Lucro líquido com forte crescimento, vindo de R$22 milhões para R$118 milhões, assim como o fluxo de caixa operacional que atinge R$256 milhões, dando continuidade à redução da alavancagem. A alavancagem com redução novamente, como dito, hoje em 4 vezes, basicamente, 4,04 vezes de dívida líquida sobre a EBITDA, versus 4,58 vezes de dívida líquida sobre a EBITDA no período anterior, desculpa, no primeiro trimestre de 2023, em grande parte pela melhoria do EBITDA nos últimos 12 meses, que é algo que vem evoluindo paulatinamente, mas dessa vez também com redução na dívida líquida, o que é bem positivo, mostra justamente a continuidade da melhoria da estrutura de capital da operação. O cronograma da dívida, casado com o que foi dito no IPO, próximo vencimento mais forte só em 2025, e a operação com caixa considerável não é propriamente um problema, foi comentado na época. A abertura do CAPEX, o Capital Expenditure, na tela, os investimentos, só para informação. Por último, aqui a abertura das unidades de negócio, para dar um pouco mais de cor, a gente vê o corredor sul inicialmente, com dados aí na tela. Na sequência, o corredor norte, justamente para o pause, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo, isso aí tem na apresentação da empresa. Navegação costeira, e ainda a tela para o pause, e Santos para fechar uma operação de menor porte. Devem começar, eles estão, se não me engano, só com o fertilizante agora, devem começar a operar sal também. Se não me engano é Santos. Finalizando, a operação continua operando bem. Novamente, operação operando é incrível. Leve maquiagem da gestão ali, leve gracinha ali, tentar mostrar o resultado mais positivo. Me incomoda um pouco, esse tipo de coisa, geralmente ele mostra um tipo de conduta que eu não acho mais positivo. Demonstrou a capacidade de lidar com a alta alavancagem. A queda do preço coloca mesmo em posição mais interessante, como comentado no trimestre passado. Pode vir a ser adicionado no portfólio, mas não tem qualquer pressa para alocação aqui, dá justamente custo de oportunidade de várias outras operações, com um preço ali muito competitivo quando eu penso como investimento. E dúvida! Dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente se vê nas próximas análises. Valeu galera, beijão!